Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e estou aqui mostrando segunda parte, vou mostrar os cactos olha aqui esse feroz cactos que a gente tem lá, a gente tem desse aqui pequeno, pequenininho e olha só o tamanho dele, olha a minha mão perto, como ele é grandão, esse aqui é maior ainda olha para quem queria ver como fica aqueles cactos pequenos, que esse é o feroz cacto olha o tanto de semente e olha aqui, parece um ferro o espinho dele, bem diferente olha a eufóbia, aquelas eufóbias, olha o cactos e o monstro, que coisa linda, acho que é um cacto monstro esse eu acho que é, se eu estiver enganada vocês me digam aí, vou mostrar só os cactos aí a parte dos cactos é esse aqui, vou mostrar daqui, olha que linda essa eufóbia, grandona vou mostrar mais dele aqui, olha que linda essa aqui, que foi e Dona Severina vendeu como está lindo olha aqui, olha o feroz cacto, ele pequeno, aquele maiorzão, esse aqui já médio, tá vendo? tem vários tamanhos dele, ele é apaixonada por cactos, olha que lindo esse olha esse, o espinho desse, como é grandão, atrás essa aqui é as coroas de frade, olha as florzinhas, que lindas florzinhas olha essa outra também deu florzinha, não tem semente, só florzinha, olha a florzinha daquela sucata olha pra aí, que linda, olha que lindo esse cacto aqui vermelho, lindão esse aqui que é aquele acento de sogra, muito lindo, olha aquele que ela, do que apodreceu ela disse, o grandão, olha que colônia linda olha esse outro acento de sogra, como está enorme eu acho muito lindo muito lindo, mais um avião passando olha que sonho, essa eufóbia cristata gente, falando pra vocês, a gente a gente tem dessa muda aqui, a gente tem dele, dessa eufóbia cristata, a gente tem muda lá no nosso espaço só ir lá, conferir, e olha só que encanto fica, né a gente tem dele, lá, olha esse outro aqui, que lindo, 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 lindo olha os rabos de sereia, pra quem não conhece os rabos de sereia é esse aqui, ó, rabo de sereia, ó, eufóbia cristata ali, novamente olha só como fica lindo esses rabos de sereia olha ele aqui, ó, menor tá vendo? olha que lindo e aqui encostando aqui na minha perna vou até afastar um pouco olha que lindo esse aqui, ó, que parece um um variegato, né olha que sonho ali de novo olha que lindo, esse aqui esse daqui é o tapete peça muita gente é apaixonada pra ter eu ganhei uma mudinha que dona Silda me deu, né dessa daqui aí minha irmã tá querendo que eu dê um galinho a ela só que o meu tá muito pequeno ainda mas é um encanto, tapete peça pra quem conhece, né a flor do tapete peça é maravilhosa é maravilhosa é um sonho olha mais cactos por aqui olha ele ó, lindão, né dona Siverina tem um desse aqui olha que lindo aqui as orelhinhas olha quanto cresceu do lado desse aqui muito lindo, muito lindo então, deixa eu ver se tem mais cacto por aqui não, aqui as suculentas olha esse daqui, ó que enorme grandão aqui, ó grandão ela tem também ali atrás vou mostrar lá pra vocês olha que palmas lindas essas daqui, ó como elas ficam enormes como elas ficam enormes ela tinha o cacto monstro eu não sei onde foi que ela colocou deixa eu ver se eu encontro por aqui vamos lá atrás ver o que é que tem lá atrás de cacto pra eu mostrar pra vocês olha aqui, mais cacto aqui, ó nesse nesse cantinho aqui que ela mandou fazer olha só que ela é apaixonada por esses coroas de frade é muito olha esse peludinho coisa mais fofa olha mais coroa de frade olha aquele que tem um cinho bem grande olha esse olha esse que lindão a gente tem dele lá também, ó disponível à venda olha, a gente também tem desse aqui, ó que ele fica com um espinhozão bem grande aquele vermelho que eu mostrei lá na frente isso aqui é o que ela faz, ó pela sementezinha olha só que ela colocou a sementezinha daquele feroz cacto daquele o primeiro que eu mostrei lá grandão eu mostrei pra vocês, ó tudo que ela fez é pela semente olha o tanto olha mais aqui, ó que coisa mais linda os bebezinhos pra quem não conhece ó, o berçariozinho de cacto olha aqui não é uma perfeição é a coisa mais linda e ela colocou mais aqui só que não tá nascendo ó ela fez mais aqui também, ó o berçariozinho só que ainda não tá nascendo tá vendo? ainda não porque ela é a rainha dos cactos como diz minha irmã né e tudo que ela planta as sementinhas brotam olha que coisa mais linda e ela até deu uns desses aqui pra gente tá muito lindão lá muito lindão mesmo olha perfeição de cactos então foi um pequeno vídeo só pra mostrar os cactos dela né aqui é outra bancada que ela tem aqui atrás é de Jade suculentas né que ela fez compra a gente compra a dona Severina que é a Jade pequenininha então finalizando aqui com os cactos que eu só queria mostrar os cactos espero que vocês tenham gostado deixem seu like comenta compartilha se inscreva dá uma passadinha lá no meu Instagram joseflor4 e se vocês querem também desses cactos a gente tem disponível espero que vocês tenham gostado Deus abençoe grandemente cada um de vocês beijos beijos e até o próximo vídeo com essa linda coleção de cactos aqui de Dona Cilda tchau